E o calor não está sendo fácil, não está sendo fácil, isso eu já venho falando a semana toda, haja ar-condicionado, ventilador e o uso do ar-condicionado ele tem sido fundamental. Só que uma agência bancária que fica na zona norte de Joinville, por pouco, não virou uma tragédia. É que um dos aparelhos sofreu um curto circuito, o susto foi controlado rapidamente pelos bombeiros voluntários. Foi por volta das oito e meia da noite, nessa agência bancária que fica na rua João Colim, bairro América. Pessoas que passavam viram fumaça sair de dentro e chamaram os bombeiros e a polícia militar para verificar. No local foi visto que um dos aparelhos de ar-condicionado estava em curto e por isso a fumaça, o que foi controlado rapidamente pelos bombeiros voluntários. Foi preciso arrancar parte do forro para chegar à fiação. Se o popular não acionasse rapidamente o bombeiro aí, poderia se alastrar o fogo aí e se tornar um grande prejuízo. A Celesc também precisou ser acionada para a manutenção em seguida. Com tantas ocorrências de arrombamentos a caixas eletrônicos, para muita gente que passou já pode ter deduzido isso, né? Mas está aí a fumaça controlada pelos bombeiros voluntários e graças às pessoas que também entraram em contato e ligaram para o 190 e o 193. É muito importante a participação das pessoas nesse sentido, né? Ligando, denunciando, chamando. Parabéns então aos bombeiros voluntários por mais essa ação aqui na nossa cidade. Parabéns então aos bombeiros voluntários. Obrigado.